Por exemplo, com esse lance de podcast, eu nunca tinha ido em nenhum. Aí o Zé Graça me chamou para o Master. Só que eu fiquei super com medo quando eu recebi o convite, porque eu nunca tinha feito esse formato. E eu fiquei, cara, será que eu vou ser interessante? Será que eu vou falar bem? Será que eu vou me mostrar ridículo? A gente fica com essa insegurança, né? Pra caralho. Será que eu vou saber falar sobre o que ele vai me perguntar? Ah, não vou. Não vou não, não é para mim. É ao vivo, pelo amor de Deus, não vou. Só que alguma coisa falou, vai sim. Você vai. E você vai fazer. E foram os meus seguidores. Você vai sim. Você vai gerar esse conteúdo. Não, não foi não. Os caras que mandam tu fazer café de manhã. Você vai fazer sim. Não. Aí eu falei, acho que eu tenho que ir aí no Master, com o Zé Graça e o Vinheteiro. O Flo me viu, né? O Monarca estava lá, o Serginho estava lá. Eles falaram, ah, chama ela aí para o Flo. Eles me chamaram para o Flo. Aí no Flo, eles tiveram assim um insight de fazer um podcast feminino. Falaram que eu ia ser apresentadora. E hoje estamos aí com o Vênus Podcast. É. E aí Chris Paiva entrou nisso tudo. Chris Paiva entrou nisso tudo. Por causa de Deus também. E também Petri. É, no caso é a mesma coisa. E também por ela mesma. Estou brincando. No caso é um sinônimo. Ah, God demais. Mas foi também, a gente pode contar os bastidores do Vênus. Podemos? Podemos. Como é que aconteceu? Porque eu estou meio que envolvido. Sim, conta do dia que eu estava aqui. É, eu acho que eu tinha gravado a Deriva aqui. É, eu tinha gravado a Deriva. Você estava no Flow. Extra Flow. Extra Flow, isso. Isso, exatamente. Eu estava parecendo o Dig Só dos Jogos Mortais. Sabe? Por quê? Porque aquele dia eu vim correndo. E aí eu não consegui lavar o cabelo. Aí estava assim? Ele estava para trás e grande assim. Apareceu aquele... Sabe aquele bonequinho que vem de bicicletinha? Sim. Eu estava igual a... Não, eu sei quem é o Dig Só. Desculpa. Eu estava igual a ele. E aí eu acho que eu fiquei aqui. Eu não sei o que aconteceu. Tu veio de tarde para cá? É, você ficou aqui, você continuou aqui. E a gente começou a... Eu vim aqui numa reunião porque já ia começar um projeto. A gente não tinha nome, não tinha ainda a minha dupla definida, assim. Eu lembrei. Aí eu fui visitar o apartamento. Ele foi visitar um apartamento. E depois eu voltei para cá. E eu estava aqui e o Igor estava aqui, o Monarca, o Gian. A gente começou a fazer um brainstorm de nomes para o projeto. E você ia ter o A Deriva. Eu ia fazer? Ah, eu ia fazer? É. Eu ia fazer? Eu ia fazer. Você ia fazer o A Deriva. Por isso que você estava aqui na sala. Inclusive, ele estava também, não é? O Caio estava. É, ele estava, o Caio. Eu lembro que aí estava todo mundo aqui falando sobre o programa e tal. E aí o Igor falou, a gente precisa de uma outra menina. Exato. Aí ele falou, Petri, quem conhece alguma... Precisa ser uma mulher que seja oposta da IAS, mas ao mesmo tempo que tenha química com a IAS para fazer o programa. Uma mulher para cima, uma mulher divertida e inteligente. Peraí, agora ele falou oposta da IAS e ele começou a falar divertida, inteligente, bonita. Caramba, agora que eu estou... O oposto da IAS. A gente precisa de um oposto da IAS. Tipo ao contrário. Uma inteligente, uma menina carismática, que saiba falar. Saiba tocar um programa, assim, desse tipo de... Exato. Completamente oposta a ela, que eu estou na mesa, assim, vendo tudo isso acontecer. Caraca, agora que eu me dei conta dessa frase, Igor. Aí eu lembro que estava todo mundo aqui, estava todo mundo falando, e o Igor falou para mim, ô Petri, aquele sotaque de carioca dele, conhece alguma menina? Fala aí, joga um nome aí. É, e aí eu fiquei com as duas mãozinhas nessa mesa, assim, olhando, assim. Ele estava em pé, não sei porquê. É, eu estava em pé, eu fiquei olhando fixo, assim, para a mesa de madeira. Eu comecei a forçar os olhos, assim, aí eu voltei e Deus falou, Cris Paiva. E eu não falei mais nada. Deus soprou também. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. O que é isso? Forró? É, anunciação. Anunciação? Não é? Não sei. A bruma leve das paixões que vem de dentro. Ô, nossa, velho. Você cantou um moleque? Isso daí é uma música nordestina. Tá. Mas aí... É, não sei o estilo, é um forró. E aí é a anunciação. É, tem essa frase, a voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Será que isso é uma coisa que acontece com todo mundo? Não sei. O que todo mundo fala sobre isso? São os abençoados e escolhidos, o Senhor. Eu e você. Aí ele falou, Cris Paiva, e todo mundo, Cris Paiva. O Igor, na hora, pegou o celular e mandou um áudio para ela. É. E ela respondeu em áudio. E aí ele já analisou a voz dela, que ele queria alguém com a voz boa. É. Ele falou, voz boa, cara, irada. Aí, ó, tem a voz mó boa aí, ó. É, ele falou assim, tem a voz mó boa. Gente boa, amanhã. Pode vir aqui amanhã? Ele manda, aí, ó. É. Ele sempre começa com um aí, o Zal. Cris. Aí, Cris. É. Chega aí amanhã. Seguinte. Seguinte. Né? Mandar o papo pra tu. Tamo aí com o projeto. Isso. Pode, papo pra tu, pode vir amanhã aí. Aí a pessoa vem, porque ela acha que é o traficante que tá mandando ela vir. Cobrar os negócios. Aí, pediu com cariocas, hein? Foi mal. Ai, caramba, véi. Isso é culpa do tropa direito. Você é muito danado, hein? Culpa do diretor do tropa direito. Como é que é o nome dele? É o... Cai, essa é pra ti. Não sei o que é lá, filho. Esse aí. Né? Filho. José Padilha. José Padilha Filho. É filho? Não sei. Não é Daniel Filho. Daniel Filho. Daniel Filho. Não é? É José Padilha. Não, Daniel Filho. Tá bom. Não é Daniel Filho. José Filho, Daniel Padilha. Daniel Filho. Eu acho que é. Veio o nome de Deus, soprou. Vamos viver assim a partir de agora? Procura aí. A gente só vive a partir de sopros do nosso... Exato. De Deus. E aí a gente vai chutando tudo. Uhum. E aí foi assim que aconteceu, gente. É assim que a minha vida tá acontecendo. Desde 2017. Petri, eu não estou entendendo nada. Entendem. Nada. Exatamente. Tudo tá acontecendo conforme tem que acontecer. As coisas finalmente estão dando certo na minha vida, cara. Eu não quero que ninguém bote olho gordo nesta merda. Mas tu te sente agradecida ou tu sente, caralho, isso aqui é muito estranho e vai acabar qualquer momento? Eu sinto os dois. Tem dia que eu sinto, isso aqui é muito estranho, alguém vai ficar muito olhando pra minha vida e vai tudo ruir. Ou sempre que tá muito bom, vai ter uma tempestade, tá ligado? Vai ter alguma coisa ruim pra estragar. Mas aí tu acha que é uma força, é uma terceira força envolvida? Não é uma coisa que simplesmente... Porque eu sinto assim, vai acabar, porque o sonho vai acabar, porque é um sonho. E não vai, o sonho não vive pra sempre. Essa é a minha ideia. E ao mesmo tempo eu tô, caramba, tô curtindo muito isso daqui, tô amando, vai dar certo. Não tem volta. Eu, pra mim é tipo, eu só confio, assim, eu não sei exatamente o que tá rolando. Eu não fico noiada nisso. Eu fico pra caralho. Eu não fico tão noiada nisso, mas quando eu não tenho respostas, eu fico noiada. Como assim, respostas? Quando eu não sei exatamente o que vai acontecer, quando eu fico esperando toda... Ah, tá. Sabe? Quando eu fico esperando um projeto realmente fechar e acontecer, eu fico meio noiada. Fico, putz, não vai dar certo, não é isso. Mas depois, no outro dia, um minuto depois eu tô assim, vai sim, vai sim. Você é boa. Você é uma campeã. Rockball boa. Você é demais. Você é talentosa. Eu tenho uma... You are important. You are awesome. You are awesome. Girl, you go girl. Girl, you are empoderada. You are the patroa. The patroa. Eu tenho uma, tipo, eu sinto que eu tenho uma, por volta de todo, em volta de todo o pessimismo e coisas horríveis que tem nessa cabeça, eu sinto que tem uma coisa lá que acredita, assim, cara, isso aqui era exatamente o que era pra acontecer, mas... Exato, às vezes a gente perde uma coisa e fala, bom, acho que vem outra coisa aí. Nossa cabeça é melhor, mas daí vem o pior. É que o lance que, desde que as coisas começaram a acontecer, eu não perdi nada ainda. É só coisa... As coisas vão acontecendo e eu não... E é isso que eu fico meio... Porque eu não sinto que eu fiz algo, sabe? Pra ter essas coisas. Isso é a síndrome do impostor. É, todo mundo fala isso. É, né? Mas vendo de dentro é muito... Tipo, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Especificamente pra chegar aqui. Tá, mas você tá criando esse conteúdo? Eu tô. Pronto. Sim, eu sei. Pronto. Você não precisa ter feito nada antes. Nossa, ter tido uma vida batalhadora, uma história impressionante. Meu Deus, eu ralei, eu suei. Você começou a criar, o seu projeto prosperou. Parabéns. É. Vai que vai. O lado bom de ser assim é que quando eu leio um comentário negativo, eu fico... Exatamente. É isso, cara. Eu não merecia estar aqui nessa merda. Tu me entende, cara. Tu me entende. Pelo menos alguém me entende nesse mundo. Um comentário de que tipo você diz? Ah, esse cara é muito ruim, não tinha que estar aí. Esse cara é muito sem graça. Tira esse cara daí. Mas é, tipo, é raro. Tu tá aqui, tu tinha que estar aqui. Pronto, velho. Você tá gostando de fazer isso? Sim, sim. Então pronto. Mas eu sinto que se eu me livrar dessa sensação horrorosa, eu vou conseguir tocar muito melhor tudo, entendeu? É, aí você precisa trabalhar. Eu tô numa batalha pra tirar isso. Trabalhar dentro da sua mente. Mas eu tenho certeza que você vai, velho. Olha quantas coisas você fez nos últimos anos. Alguma coisa te puxou pra isso.